Eu, na batucada, encontro paz e alegria Esqueço os meus problemas e todas as mágoas do dia a dia Eu, na batucada, encontro paz e alegria Esqueço os meus problemas e todas as mágoas do dia a dia Com grande emoção, no peito a sentir, cantando esta canção Alegria, sorriso, é na batucada que eu encontro A luz da minha vida, a arte do meu corpo Cantando a noite inteira, todinha sem parar Esqueço os meus problemas e tenho que enfrentar Esqueço o aluguel, a grande confusão O bar lá do Noel, os dez do alemão Cantando este samba de origem popular Mostrando que sou bomba até o sol raiar É na batucada que eu encontro inspiração Pra seguir o dia a dia com amor no coração Baja, baia, baia, baia Corpo Natura Corpo Natura